Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Pega Pega. Os capítulos vão ao ar do dia 1º a 6 de novembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. No capítulo de segunda-feira, Dom pergunta a Mariazinha o que Sabine fez contra sua família biológica. Antônia termina o namoro com Domênico. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom para Genebra quando o encontrou na praia. Madalena acusa Sabine de ter roubado seu filho e ela passa mal. Malagueta é levado para o presídio. Arlete incentiva Júlio a ir atrás de Antônia. Adriano avisa Dom que Sabine terá que colocar um marca passo no coração. Luísa procura Bebete para conversar. Antônia se surpreende ao chegar em casa e ser abordada por Júlio. No capítulo de terça-feira, Luísa confronta Bebete e questiona até quando ela fará Eric sofrer. Antônia confessa a Júlio que acha que não está preparada para abrir mão da carreira em nome do amor que sente por ele. Eric procura Bebete e os dois se reconciliam. Siqueira pede ajuda da Antônia para descobrir quem é o informante que trabalha na delegacia. Madalena se nega a visitar Sabine no hospital. Adriano avisa que Sabine teve uma complicação na cirurgia. No capítulo de quarta-feira, na delegacia, Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebete a pedido de Mirela. Bebete discute com Isabel e a acusa de ter causado a briga dos pais antes de Mirela sofrer o acidente. Siqueira pergunta a Maria Pia se foi ela quem provocou o acidente de Mirela. Lourenço pede ajuda Douglas para consultar nos arquivos do hotel se Mariazinha e Lígia estavam no spa do Carioca Palace no dia do acidente de Mirela. No capítulo de quinta-feira, Cristóvão conta a Madalena e Dilson que Sabine despertou do coma. Sabine sugere a Dom que passe o Natal com a família biológica. Sandra Helena, Aguinaldo e Júlio visitam Malagueta no presídio. Aníbal recebe uma intimação da polícia para depor no caso da morte de Mirela. Antônia participa com o Nelito da festa de Natal da vila e se assusta ao ver Aníbal. No capítulo de sexta-feira, Antônia não confronta Aníbal na festa de Natal. Lígia se espanta quando Maria Pia lhe conta que gerou uma criança para Eric. Antônia confessa a Júlio que não consegue mais lutar contra o amor que sente pelo rapaz. Maria Pia pede ao pai que consiga uma autorização para que ela visite Malagueta na noite de Natal. Aguinaldo e Sandra Helena se reconciliam. Douglas dá uma bicicleta para Gabriel que confessa ao pai que o ama. Aníbal depõe na delegacia. No capítulo de sábado, Sandra Helena estranha o fato de Aníbal nunca ter mencionado a família que foi motorista de Lígia. Aníbal garante a Sandra Helena que não está envolvido na morte de Mirela. Sabine recebe alta do hospital. Lígia conversa com a Taíde e insinua que foi ela quem, por engano, provocou o acidente de Mirela. Domênico questiona Antônia sobre abandonar a carreira para viver com um bandido. Esse é o resumo da novela Pega Pega. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima semana.